Hey bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui Mano, faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que eu tô até desacostumado de fazer minha abertura Porque já faz muito tempo Gente, é o seguinte, eu já trouxe vários vídeos aqui no canal fingindo ser Uber Mano, eu já fingi ser Uber disso, disso, disso E hoje eu quero ser Uber do Negão e do Branquela Eu vou fingir ser Uber deles, vou fingir que vou sequestrar eles, que vou roubar eles Ainda não sei direito, mas eu acho que eles vão ficar com bastante medo, né? Pelo menos eu acho E outra, vai ser fácil, João, porque eles não são daqui de São Paulo? Mano, eu acho que isso vai ser muito bom Porque eles já tem medo de ficar em São Paulo e de ser roubado Porque eles são de um lugar bem tranquilo Então quando eles pegarem esse motorista, que vai ser eu Eu acho que eles vão ficar com bastante medo Eu já vou mandar uma mensagem pra eles agora Pereira, deixa eu te falar uma coisa Eu vou mandar um motorista aí, tá? Porque tá bem perigoso o bairro E eu tô com medo de vocês pedirem Uber pra ir pro shopping Aí eu vou mandar um motorista que é amigo meu, mora aí pertinho Que é mais seguro, fechou? Eu tô com medo, mano O Guarita falou que teve três roubos aí na rua hoje Que tem vários Ubers, sei lá, sequestrando as pessoas Aí eu tô preocupado com vocês Então na hora que o motorista chega aí, eu te mando uma mensagem, tá? Aí você sai aí com o Matheus Eu já mandei um áudio apavorando eles pra eles ficarem com medo de verdade Galera, eu já achei um boné, entendeu? Eu vou colocar o boné Só que eu não tô achando máscara nenhuma Porque já faz tempo que a gente não usa máscara Mas sem máscara fica muito ruim E o Uber tá usando máscara Ah, gente, vai ter que achar uma máscara, João Nem que seja branca, preta, qualquer máscara Usada, sei lá Não, fechou então Na hora que ele chegar aí, eu já mando mensagem, tá? Eu acho que eles vão cair Eu acho que vai dar certo Eu não, onde a gente ia arrumar uma máscara, cara? Eu precisava urgente de uma máscara! Mano, tem uma aqui, mas sei lá quanto tempo que tá aí, velho Mano, não dá pra saber que sou eu, ó Não, não dá não Ainda mais eles Na época que eu tava fazendo esse tipo de vídeo Eles nem estavam aqui na mansão, entendeu? E eu vou precisar da chave do seu carro também Tranquilo Porque se eu vou comer o carro, eles vão se confiar, né? Muito obrigado Então vamos lá pro carro preparar a câmera pequena E é isso Galera, é o seguinte A gente vai precisar usar o carro do Caio Porque eu vou mostrar meu carro aqui no canal Pela primeira vez Eu nunca mostrei ele pra vocês Vocês lembram da Porsche? Eu ainda tenho a Porsche Só que esse carro aqui é meu carro novo Não tem como eu fazer nada com esse carro em relação a vídeos Porque, meu, sai a capota Ele é azul Na hora que eu aparecesse Dá pra saber que o carro é meu Talvez um vídeo Se vocês comentarem muito Eu mostro esse carro pra vocês Mas ele é bem moderno Conversível É lindo, é lindo Só que tem um problema também O carro do Caio é só dois lugares Então eu vou falar pra eles Que é um Uber Fazendo um bico Motorista amigo meu Eu vou inventar tudo Só que não dá pra falar que é Uber Porque eu acho que não tem Uber nenhum Com duas portas Será que é eles mandam mensagem? Não, é outra pessoa Galera, a gente tá pensando Como a gente vai fixar isso aqui A gente usava um esquema, né, Caio, antes Com aquela camerazinha Será que assim não fica? Acho que vai cair, velho Deixa eu tentar dar uma ré Eu vou cair! Caiu e ainda deu uma quebradinha na câmera De leve aqui, você viu? Que beleza Que beleza, né? Mal começamos ouvindo A câmera já que até quebrou O que se a gente usar a Sony Action do Mamute? Então, eu tenho uma Sony Action também Será que é melhor? Ai, cabe na mão E colar aqui, Caio Tá zoado, gente Eu tive que prender Eu não sei o que fazer! Será que vai dar certo? Ô, Caio Eu não vou conseguir ligar pra eles, mano Você avisa? Fala assim Ô, o João tá sem bateria no celular Ele me mandou mensagem E eu acho que o motorista de vocês chegou aí É um celta preto Tá de trâmites de doido O que a gente tá fazendo aqui Pra gravar isso Vocês não tão entendendo Juro Eu tô com muito medo Porque eu não sei se tá gravando literalmente Ai, meu Deus Eu sou rolista de descer Gente Que rolê? Que rolê? Vocês não tão entendendo aonde que tá? Eu não sei Eu tô só olhando pra pontinha preta Assim, ó Tô gravando pelo celular É uma pontinha preta Que sobrou E eu não sei se tá gravando Será que aqui tá gravando? Onde é que eu tô? Mano, nunca foi tão difícil Gravar um vídeo na minha vida Eu acho que esse é o vídeo mais complicado Da minha vida, Júlio Vou buzinar Vou buzinar pra aparecer Eu já tô bravo já Vou brigar com eles Já vou começar com a voz grossa Falando Pô, meu, atrasaram Tô aqui há mais 10 minutos Não sei o que Vou começar apavorando eles E vou fingir um sequestro E aí, beleza, rapaz? Uber Pode entrar aí Pô, tô aqui há mais de 10 minutos já, mano Esperando O João me mandou vir buscar vocês Mas como é que vai entrar atrás? Não senta Tá aí, duas portas Puxa aí pra frente, hein Vai aí, mas demora Foi porque Tá gravando um negócio ali Qual que é o nome de vocês? Pra ver se é vocês mesmos Matheus e Pereira O João que mandou, né? Aham Ele já deixou pagar aí já? Oi? Já deixou pagar aí já? Então, na verdade Não era pra eu vir buscar vocês, não Pediu pra um amigo meu Que é motorista, entendeu? Mas tá aberto, hein? Tá aberto aí Tá aberto Tem um amigo meu, o Claudio Que é motorista do João Aham Aí ele não ia dar pra ele vir buscar vocês Eu acabei vindo Fuma, foi a história, homem O carro tá meio ruim, tá? Ai, ai, ai É que na real Eu não sou motorista, não Eu sou amigo dele Tô fazendo quebra nesse bim Pra ele aí Por isso que eu fiquei bravo Porque vocês estavam demorando pra Beleza Vocês estão indo aonde? No shopping Ibirapuera? É isso, né? Isso aí Vocês sabem? Não Conhece toda aqui em São Paulo, lá, mano Vocês eles são de São Paulo, não? Não É, é Pernambuco É mesmo? Aham Que bom, hein? Show Filho da porra aqui em São Paulo, velho Eu não aguento agora, hein? Eu tenho uma ideia de massa, sabe? Eu tenho que tomar um pouco mal Não vale mais tarde Só dá de passar, hein? Tem como ir mais devagar, moço? Como era, eu acho? Foda-me você na casa aí É porque o carro tá ruim, menino Vocês sabem ir lá pro shopping? Não Vocês não conhecem nada, né? Vou dar uma passadinha ali, tá? Fala com o amigo meu, coisa rápida Já é, mano Aí Agora Acaba Acaboum de data Acaboum de dir É Güe Mãos Cando Fala E aí Eu tô comendo É Vou parar o carro aqui, tá, rapidinho Ih, chegou a outra mão aqui, mano Poxa, que estranha essa, mano Eu vou sem saída, né, escutei errado Pera aí, vou parar aqui rapidinho, tá Vai pra onde, pô E o destino vai... Não, tem que ver um negócio ali antes Não é? Ah Pera aí Vou dar uma paradinha aqui, tá Vai parar? Tem que ver um negócio ali, pô Mas tem horário pra chegar lá Pera aí A gente tem que gravar umas coisas ainda Ah, vocês estão com medo? Não, tá, pô Poxa, que viagem da pô Você nunca viu um velho de jeito não, viado Ele é muito bem Mas o Joãozinho disse que era Uber e não era amigo aqui Liga pro Joãozinho aí, viado Ele não é Uber não? Ei, João Eita Calma, ele tá chamando a bateria também Liga pra ele, liga pra ele Ei, moço Se não der pra tu levar, tu fala que a gente chama outro Uber aqui, pô Não dá pra levar, já tô levando vocês Só tive que passar aqui rapidinho Meu Deus Só tive que ver com o cara ali, mas ele não tava aí não Eu nunca andei de Uber com duas porra Mas eu falei que eu não sou Uber não Ah, você não é Uber? Mas o João falou que ia vir era um Uber Mas é o meu amigo, o Claudio Meu amigo Claudio ia vir buscar vocês Que é o motorista do João Não deu pro Claudio vir Ele falou Pega os meninos lá Não sou Uber não Nunca trabalhei com esse bagulho de motorista não Faço umas paradas aí Aí fica difícil, nem lá, né? Você sabe onde é que fica o som? Eu sei onde fica o shopping Só não sou motorista Mas saber onde fica eu sei Eu só não quero ir lá agora Mas eu... E por que não pode ir agora? Porque eu vou fazer um negocinho ali, mano Oi? Pera, mano Dá uma esperada aí vocês Mas vai entrar num lugarzinho aqui meio perigoso Vai ficar de boa Perigoso? Não dá pra ir outro lugar não, velho? Outra rua? Mas pra vocês não vai mudar nada Vocês falaram que eu não conheço São Paulo Todas as vezes que... Vai fazer isso aqui, velho Não, eu vou ligar por cima aqui E a gente desce e vai... Um negócio estranho da porra Ficaram com medo, não ficaram? Agora é óbvio Toda vez que a gente foi Mas eu posso falar Toda vez é pra... Sempre vai pra esquerda É, eu desci E ele vem pra direita Mas aí tem um problema sério agora Acabou a gasolina do carro Acabou? Gente, eu fui fazer uma trollagem Zoando os meninos pra ele ficar com medo Acabou a gasolina Só que era pra trollagem continuar Mas acabou a gasolina Vou fazer o que? Caralho Agora o resto do vídeo é Quando chegar em casa Quando chegar em casa Mano, eu falei que esse vídeo tá... Mano, já tava difícil Pra eu conseguir esconder o celular em algum lugar Eu nem com a câmera tô gravando Tentei todas Porque mais de uma hora procurando um lugar Ó o celular, gente Ficou aqui dentro, tá vendo? Assim, ó E aí o banco pra frente E aí ficou só a pontinha preta aqui aparecendo Meu Deus do céu Porque agora não tem gasolina Fudeu Mas tá longe de casa? Muito? Mano, um pouco longe Não tá tão longe não Mas tá um pouco Meu Deus do céu A gente não sabe nem como é que vai dar mais pra casa